Acabamos de tomar nosso café e foi uma noite maravilhosa. Já recolhemos todas as cortinas do carro, aí recolhemos o colchão para cima para poder abrir a tampa da caixa. Foi um silêncio. A nossa cama está tão confortável que se a gente às vezes acorda à noite fica assim Nossa, onde é que eu estou? Será que eu estou em casa? Nós paramos aqui no posto YPF, famoso aqui na Argentina e nós estamos na cidade do Paraná. Nós já chegamos 8 horas da noite, então nós não tínhamos camping aberto para poder ir. E aí eu vi no Overlander esse posto, eu fiquei impressionada com a limpeza dos banheiros, da parte de banho, da parte de ducha. Fiquei realmente impressionada. Tem cabanas, tem piscina, você pode usar. E aí tem barulho aqui porque agora é cedo, 8 horas da manhã, os caminhões estão saindo. Mas até agora foi um silêncio absoluto, maravilhoso. E se você está chegando aqui agora, caiu aí de paraquedas, eu sou a Márcia, sou do acampamento terapia, meu marido Hélio, ele não está aqui agora, que ele foi levar o lixo ali na lixeirinha. E nós estamos aqui viajando até Ushuaia no mini camper, feito dentro do nosso carro Duster. Saímos de São Paulo e estamos agora parados aqui, passamos a noite na cidade de Paraná. Vamos atravessar agora o rio Paraná, pelo túnel subfluvial, sair em Santa Fé e daí ir para Córdoba e de Córdoba para Mendoza. Nós vamos até Ushuaia, mas vamos parando, vai ser uma viagem aí de uns 2, 3 meses. Até o próximo vídeo. Ah, já deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e faça seu comentário para que a gente possa responder. É assim que a gente lava a louça do café, tem aqui um suporte com água, o balde, então a gente lava dentro do balde para não ficar caindo água suja no chão, depois a gente descarta essa água suja do balde e a gente leva toda a louça limpa. Olha, a cidade, Paraná, é muito grande, são muitos prédios, a cidade é imensa. Nós tínhamos ideia pelo mapa que ela fosse bem pequenininha, mas não é não. Paraná, centro. Complexo Thompson, praia, em frente, parte. Retorno e turno não é, prefeitura do ano em frente. Paraná, centro, terminal de ano em frente. Olha o tamanho da cuia de mate aqui É, olha Nossa, eu pensei que fosse uma cidade bem pequenininha Olha a nossa É uma cidade grande, imensa Olha os latões de lixo na rua para as pessoas colocarem o lixo Está vendo? Estou Igual na Espanha, em Portugal lá Na Itália, cheia de latões Quer dizer, ninguém põe o lixo na porta de casa Não, põe dentro do latão, então a cidade fica mais limpinha É É tão grande, mas limpinho também, não é? Muito limpinha a cidade Porteira velha Muito arrumadinha É, sinais sincronizados, né? Chamam de onda verde E aqui, quando faz calor, faz calor, né? 35 graus É Estava 42 ontem de dia aqui na cidade, né? 42 graus Ah, eu só vi isso em alto verão no Rio de Janeiro Ah não, Cuiabá 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 é a cidade mais quente do Brasil É, tem frente, acho que isso é o centro Olha Aqui é a praça Praça Belgrano A igreja A igreja E aí Não tem frente Estimulótico A igreja A igreja Não tem frente Estimulótico A igreja a rotatória a rotatória vai pra lá aqui é o parque Urquiza no Paraná na cidade de Paraná e ele é imenso ele vai beirando aqui o rio Paraná e aí é 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 Tchau, tchau. 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 E quem entra aqui, na verdade, são só sócios. Tem outras praias públicas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Essa é a praia pública. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Então, quando você estiver por aqui de Google Maps, coloca Parque Urquiza, não põe a Costaneira, senão te manda para a Costaneira Oeste. Minha Ribeirão. Continuem na Ruta Nacional 168, 22 quilômetros. Saindo da cidade de Paraná para pegar o túnel. Entramos no túnel subfluvial e passa embaixo do rio Paraná. A extensão desse túnel é de 2.397 metros de comprimento. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto